Vamos falar agora de agronegócio, é um setor importante da economia brasileira para dinamizar o mercado interno e impulsionar as exportações. E por causa de toda essa riqueza que a área coloca em prática no país, ter informações claras, precisas e transparentes é fundamental para os investimentos. É por isso que a Conab apresentou hoje as perspectivas para a agropecuária safra 2023-2024. Segundo a Conab, a expectativa é de uma produção recorde de carne bovina, suína e de aves. São esperadas 30,8 milhões de toneladas e recorde também em exportações, como foi no ano passado. O destaque é a carne de frango, que deve somar 16 milhões de toneladas. A produção de grãos também tem uma projeção otimista. 319,5 milhões de toneladas. Se confirmado, será o segundo maior volume já registrado. A soja deve alcançar novo recorde de produção, 162 milhões de toneladas. Para o milho, é esperada uma produtividade menor do que no ciclo passado. Ainda assim, são esperadas 119 milhões de toneladas. O algodão, que sofre os efeitos do el ninho, deve ficar em 2,99 milhões de toneladas. Arroz e feijão tiveram melhoria da área plantada, que somada à retomada de políticas públicas, como o Plano Safra, devem chegar a uma produção de 11 milhões de toneladas. Juntos, algodão, arroz, feijão, milho e soja correspondem a cerca de 90% da produção nacional de grãos. Os nossos levantamentos sempre são, como dizem os nossos técnicos, conservadores. Porque nós vivemos o nosso Brasil e a instabilidade do clima é cada vez mais presente. Esse levantamento da Conab é uma referência para o país. Ele traz as perspectivas e os desafios da agropecuária desde 2013. Não são 322, 323 milhões de toneladas, que é um número que todo mundo gosta de dizer, é muito, talvez, mais fácil de dizer. Mas, veja bem, são mais 550, 600 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, são mais 44 milhões de toneladas de frutas, são mais 30, quase 31 milhões de toneladas de carnes. Só aí já passamos longe de um bilhão de toneladas produzidas nesse país. Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, disse que aposta no aumento da produção destinada ao mercado interno, para retirar mais uma vez o Brasil do mapa da fome. 400 diferentes alimentos que foram oferecidos para o PA, e ao mesmo tempo gira renda nas pequenas comunidades indígenas, quilombolas, extrativistas, agricultores familiares, e depois destina esses alimentos para aquelas comunidades com insegurança alimentar.